Boa tarde. Concorrer para o almoço não é muito fácil. O pessoal ainda está chegando, está um pouco lento ainda. Falar de assunto jurídico, então, aí fica um pouco mais difícil. Bom, mas a gente não gosta de coisa fácil, então vamos para o desafio. E o tempo também é muito curto, 15 minutos para tratar de um universo, que é sempre um assunto que é deixado um pouco de lado. A parte jurídica nem sempre, infelizmente, é considerada, até na hora do BP, na hora de fazer o business plan, muita gente esquece que tem os engravatados lá para tentar colaborar, vamos colocar dessa forma. Muitas das vezes, infelizmente, a lei não ajuda na colaboração, mas a gente está tentando quebrar um pouquinho desse paradigma e passar a ser um corpo de advogados um pouco mais proativo e menos reativo. Bom, o tema que pediram para eu abordar aqui é um pouco diferente dos temas que eu estava abordando nos últimos eventos. Nos últimos eventos a gente estava basicamente falando de tudo aquilo que o doutor Leonardo, para mim, Léo, um amigo, estava falando agora há pouco, que são os desafios para o e-commerce. desafios esses que não são poucos do ponto de vista legal e que precisam, de certa forma, ser regulamentado pelo Estado, principalmente a parte do direito de arrependimento, que, no meu ponto de vista, é uma atrocidade jurídica, a falta de regulamentação do direito de arrependimento no país. Nós estamos apresentando aí um parecer na próxima semana justamente para propor algumas mudanças na legislação. tem alguns produtos que nós entendemos que não deveria ter direito de arrependimento, comida, roupa íntima, documento digital, perfume, é algo que o direito de arrependimento tem uma certa dificuldade de ser exercido. E outra questão é a regulamentação do como você tem que exercer esse direito de arrependimento. Simplesmente devolver o produto depois de ter utilizado, utilizado, não me parece a coisa mais sensata quando a gente entende direito como algo de equilíbrio. Assumo a responsabilidade de afirmar que os consumidores estão tendo poder demais e o Estado está perdendo um pouco o papel dele de manter o equilíbrio dentro dessa relação. Então a gente está propondo aí algumas mudanças, mas o assunto aqui não é esse. Esse assunto a gente pode discutir, e já deu para perceber que eu gosto do assunto, sou apaixonado por ele, um pouco criticado pelos consumidores, mas não tem problema. Isso aqui a gente pode discutir em outro momento. Agora a gente vai falar de negócio, não vamos falar de relação de consumo. A gente vai falar de negócio basicamente focado em marketplace. Uma breve introdução da pessoa que vai passar aqui os próximos minutos contando algumas mentiras para vocês. Eu fui diretor jurídico de empresa de tecnologia durante 10 anos, e daí é que vem a minha experiência. Em 2005 eu fiz um curso de especialização em Cyber Law na Universidade de Harvard, e aí desde então a gente acabou atuando com empresas de tecnologia, e-commerce e business como um todo. Nosso escritório está aqui em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros, do lado do Parque Vila Lobos, no mesmo condomínio que a Rocket está, que é uma referência, o fundo de investimento que muitos de vocês conhecem. O escritório basicamente atua em três vertentes, no consultivo, no contencioso, e principalmente na capacitação de equipes. A gente entendeu que o mercado tem um gap de conhecimento, e às vezes é necessário fazer esse tipo de palestra interna, para os próprios executivos, para que eles tenham uma noção daquilo que eles estão fazendo. Então basicamente é isso, só uma introdução rápida, e agora entrando propriamente no tema, a gente vai falar de marketplace. Marketplace que, para vocês, quer dizer uma coisa. No âmbito jurídico, ela pode ser mais um monte de coisas. Então a gente pode pensar a marketplace como um local que, dentre outras coisas, está comercializando produtos de terceiros. Aí a gente tem alguns exemplos de empresas que, de uma certa forma, atuam como marketplace, como o caso da Web Pesados, cliente do escritório, lá eles comercializam tudo o que é pesado. Caminhão, escavadeira, e os produtos não são deles. Outros aí também fazem parte da cadeira, da carteira de clientes, que também atuam dessa forma. O vender produto de terceiro pode trazer consequências jurídicas completamente diferentes. E quando eu falo consequências jurídicas, elas também podem ser diferentes dependendo do ramo do direito que eu estou falando. Então a gente dividiu aqui a apresentação em três ramos, basicamente, do direito, para que a gente aborde de forma muito rápida quais são as consequências jurídicas do modelo que você escolher para o seu negócio. A gente acabou escolhendo, primeiro, a consequência do ponto de vista societário. E por que societário? Porque o societário vai determinar quem tem o controle da operação. Ele vai determinar quem, em um eventual problema entre sócios, vai ter o controle sobre o negócio. A gente também escolheu a consequência do ponto de vista tributário. Porque dependendo do modelo jurídico que você escolher, ela vai ter uma consequência tributária completamente diferente. E por último, a gente escolheu a consequência do ponto de vista do consumidor. Que tipo de responsabilidade você tem, dependendo do modelo que você for operar. Então, a gente justamente estava conversando, agora um pouco antes, e justamente nessa conversa, a gente entendeu ali, em várias situações, que valeria a pena um modelo, outro modelo, ou um terceiro modelo, dentro da situação fática que a gente estava discutindo. E esses modelos, eles vão trazer consequências diferentes, mas, de repente, não tem um modelo ideal. De repente, tem aquele que é melhor por um determinado aspecto, e, de repente, não tão favorável para outro. Então, você, como gestor, precisa entender esses tipos de modelos jurídicos e tomar uma decisão no final daquilo que realmente vale a pena em razão das consequências jurídicas, dos riscos e da parte tributária que tudo isso vai trazer. Marketplace, do ponto de vista jurídico, ele não tem nenhuma definição, eu não tenho nenhuma lei dizendo o que é marketplace. Como quase nada nesse meio de tecnologia, eu tenho definição em lei. Então, a gente acaba usando a analogia dos modelos que nós temos hoje em dia. E aí, dentro da experiência que nós temos, de projetos que já participamos, eu escolhi os principais. Não são os únicos, mas são os principais. A gente já atuou em projetos onde a opção foi uma sociedade em conta de participação. Talvez, para muitos de vocês, é a primeira vez que vocês estejam ouvindo isso. mas também conhecida no mercado como joint venture. Ficou melhor agora. Na lei brasileira, ela é uma sociedade em conta de participação. Também atuamos em projetos onde a opção foi um consórcio empresarial. Intermediação de negócio, também pode ser um outro modelo jurídico. Classificados. Ou sociedade em propósito específico. Eu tenho aqui alguns colegas que são amigos, que são advogados, para eles está muito mais fácil entender o que eu estou dizendo. Agora, talvez para a grande maioria, haja uma certa dificuldade, e a gente vai tentar explorar cada um desses modelos para que vocês entendam a diferença de cada um deles. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque o tempo é curto, e eu tenho uma necessidade muito forte de ouvir perguntas. Porque eu tenho um problema, toda vez que eu vou contar as minhas histórias aqui, eu nunca sei se as pessoas, de fato, conseguiram absorver aquilo que eu disse. Ainda mais quando eu falo de aspectos legais para as pessoas que decidiram fugir disso, porque senão teriam feito faculdade de direito, e não as faculdades que vocês fizeram. Vamos lá, consequências jurídicas para cada um desses modelos. Primeiro, sociedade em conta de participação. O que é uma sociedade em conta de participação? Ele é um tipo societário, previsto em lei, em que você não está criando, de fato, uma empresa nova. Você vai manter a sua personalidade jurídica, e o seu parceiro vai manter a personalidade jurídica dele. Só que vocês têm um negócio em comum. Então, eu tenho uma situação onde eu tenho uma loja de ar-condicionados, aqui na Santa Ifigenia, em São Paulo, uma loja pequena, e ele tem vários parceiros no Brasil inteiro. E ele decidiu montar um marketplace, só que ele não tem capacidade para vender para o Brasil inteiro. Ele fechou um acordo com cada uma dessas pessoas, que toda a venda que for feita pelo site, ele vai faturar, só que quem vai entregar é o parceiro. Isso quer dizer que dentro de um modelo de sociedade em conta de participação, ele continua vendendo fisicamente na lojinha dele, e os parceiros não têm participação, ele manteve a personalidade jurídica dele, os parceiros continuam vendendo fora do e-commerce, porque também mantiveram a personalidade jurídica deles, mas tudo que for vendido pela internet, este, que é o que a gente chama de sócio ostensivo, fatura e depois remete o valor para o parceiro dele. Quem aparece para o consumidor é esse sócio ostensivo, é o sócio que montou o marketplace. O sócio oculto, que esse é o termo que a lei utilizava, ela mudou esse nome, porque é um nome bem estranho, hoje chamado de sócio investidor, ele não aparece para o consumidor. O consumidor não sabe que o produto vai ser entregue por outro, por um terceiro. Então quais são as consequências jurídicas desse modelo? Do ponto de vista societário, apenas o sócio ostensivo se obriga com relação a terceiro, porque é ele que está operando o negócio. Do ponto de vista tributário, quem sofre a tributação é o sócio ostensivo, porque é ele que recebe a receita, é ele que tributa dentro do regime dele, e o valor que ele vai passar para esse terceiro, não é tributado, porque é como se fosse uma remessa de lucro deste negócio chamado sociedade em conta de participação. Essa é uma forma de você evitar uma bitributação, tributação, porque só o sócio ostensivo é que vai ser tributado. Isso está previsto em lei, no próprio decreto que regulamenta o imposto de renda. Toda vez que você tiver uma sociedade em conta de participação, é o sócio ostensivo que é tributário, e a remessa do valor para o sócio investidor, o antigo sócio oculto, ela é considerada remessa de lucro, e não tem tributação. Do ponto de vista do consumidor, do direito do consumidor, como não aparece o terceiro, muito provavelmente o consumidor não vai acionar este sócio, que é um sócio oculto, ele é um sócio investidor. Mas não que ele não tenha responsabilidade. Se o consumidor souber e acionar, ele entra na cadeia toda, que é a cadeia de fornecimento. Ok? Muito bem. Outro modelo, consórcio de empresas. Consórcio de empresas é a união das empresas, e aí, no caso, cada uma delas vai ter uma função específica dentro desse negócio. Um vende e o outro entrega. Esse consórcio vai ter um CNPJ, e ele é muito mais utilizado para grandes operações empresariais. Então, por exemplo, se eu for construir uma estação do metrô em qualquer cidade do Brasil, nós não temos uma única empresa brasileira que tem capacidade tecnológica para construir o metrô como um todo. por isso que você tem que montar um consórcio de empresas. Cada uma vai ter a sua expertise e a sua participação naquele negócio. O consórcio é que vai atuar como consórcio, como grupo de empresas. Cada uma continua mantendo a sua personalidade jurídica, mas o consórcio tem um CNPJ próprio. Você tem um administrador para esse grupo de empresa, porque é ele que vai ter o contato direto. Quando o dinheiro entra, antes da tributação, ele passa aquilo que é de cada uma das empresas diante do contrato de consórcio. E cada uma sofre a sua tributação específica. Do ponto de vista societário, haverá sempre uma empresa líder responsável pela administração. Do ponto de vista tributário, ele, consórcio, não é o contribuinte. Porque quem recolhe os impostos é cada uma das empresas dentro do seu regime tributário, em razão da participação que cada uma delas tem naquele negócio que o consórcio está explorando. Então, eu posso ter duas empresas e elas vão explorar um consórcio que explora e-commerce. Eu posso ter uma empresa que ela produz panelas e eu posso ter uma loja que vende no físico. Elas se unem e vão explorar um e-commerce. Eu posso ter uma fornecendo e a outra vendendo. A hora que entra o valor, eu tenho o contrato e determino 50% para uma, e uma 50% para a outra. O dinheiro entra para cada uma delas e a tributação é feita no regime tributário de cada uma. Do ponto de vista do consumidor, todas as empresas participantes são solidariamente responsáveis porque aí não tem só seu culto. Todos aparecem. Intermediação. Esse é um modelo diferente. Esse é um modelo de marketplace que é o modelo mais adotado e é o modelo que eu, grande parte das vezes, acabo sugerindo por alguns motivos. O que você está fazendo, na verdade, é uma intermediação de venda. Você não está vendendo nada diretamente. Você, na verdade, o que está fazendo é uma prestação de serviço. Para quem? Para aquela pessoa que está vendendo o produto dela dentro do seu site, dentro do seu portal. Então, do ponto de vista societário, não tem empresa. Eu não tenho nenhuma empresa. Eu tenho um contrato de prestação de serviço, de intermediação de venda. Do ponto de vista tributário, cada parte arca com o seu ônus tributário. Porque, na verdade, o que eu vou ter ali é uma comissão. Eu vou receber uma comissão em razão dos serviços que eu prestei, que é um serviço de intermediação. A outra grande vantagem dentro desse contexto é que quando você faz a intermediação, você faz prestação de serviço e não venda de mercadoria. A sua tributação não é de ICMS, a sua tributação é de ISS, que dependendo do município, ou vai ser de 2% ou vai ser de 5%, com uma carga tributária muito menor do que o ICMS. E, por último, do ponto de vista do consumidor, infelizmente, cresce o entendimento por parte do judiciário que o marketplace pode sim ter responsabilidade com relação ao produto que está sendo vendido por meio do site dele. Eu digo isso infelizmente porque se você avisa o consumidor que você é um marketplace e que o produto não é seu produto, pelo menos na minha cabeça, do ponto de vista mais lógico, a responsabilidade não é sua. Mas a gente não pode esquecer que nesse país nós temos sim o código de defesa do consumidor, que não tem esse nome à toa. Ele é de defesa do consumidor. E a mesma coisa, eu lembro há 5 anos atrás quando fui procurado por um fundo de investimento e o pessoal falou olha, vamos trazer um negócio inovador para o Brasil chamado compras coletivas. E a gente queria entender quais são as consequências jurídicas desse negócio. E aí o parecer apontou que existia um risco, o risco do código de defesa do consumidor. E a gente falou, apresentou lá para os estrangeiros que querendo ou não haveria um risco jurídico porque ele poderia ser responsável pelo sushi que estava sendo servido lá no restaurante. E simplesmente eles acharam aquilo uma insanidade. Eu acho que até questionaram a capacidade técnica do escritório. Como assim? Compra coletiva tem no mundo inteiro? Eu falei, pois bem, no mundo inteiro. Mas aqui nesse país nós temos aí algumas dificuldades. Dito e feito, alguns meses atrás o STJ pacificou que o site de compra coletiva tem sim responsabilidade com relação àquilo que é vendido, comercializado por meio do site. então tem uma tendência muito forte que o site de intermediação também tenha esta responsabilidade. Tanto é assim que tenho aqui uma decisão judicial do TJ do Rio Grande do Sul que fala justamente dessa responsabilidade solidária do site responsável pela intermediação de compra. É só para vocês entenderem que a gente não está falando de uma hipótese, a gente está falando de uma realidade. mesmo você tendo este risco você tem que pensar que do ponto de vista tributário você teve um ganho muito grande e que tem como você mitigar esse risco a partir do momento que você deixa claro para o consumidor, a partir do momento que você faz uma seleção com relação às pessoas que vão estar comercializando por meio do seu marketplace. A gente atende um cliente que uma das premissas dele é justamente fazer uma vasta entrevista com a empresa antes de fechar qualquer tipo de negócio com ela. Porque ele sabe, ele consultou o escritório e ele sabe que infelizmente ele vai ter algum tipo de responsabilidade. Classificados. Você pode ser na verdade ao invés de um marketplace ser um classificado. Aí eu nem consideraria um marketplace. O que você faz é anúncio. Você não vai operar. Então não há sociedade do ponto de vista de parceria. Cada parte arca com ônus tributário. No caso do classificado de novo ele está prestando serviço e não fazendo venda. A venda é realizada por aquele que está anunciando. E com relação ao consumidor a princípio ele não responde. Mas para quem for de classificado já vai um alerta. Tem uma tendência também do judiciário entendendo que se você site de classificados interferiu na produção do anúncio na redação do anúncio do produto você pode vir a ter algum tipo de responsabilidade. estão chegando a este ponto. Você quer ajudar o cara a vender mais e você acaba assumindo responsabilidades. Então para os nossos clientes que são de classificados a gente orienta a fazer um manual do como fazer o anúncio alguns vídeos de treinamento mas não põe a mão. Se colocar a mão pode ter problema. E tente cobrar valor fixo porque se você tiver um percentual no negócio você pode ter responsabilidade. E por último se eu não me engano por último nós temos a sociedade em propósito específico. De repente eu tenho uma grande empresa que ela não quer ter mais um negócio dentro daquela empresa que já existe. Então ela quer criar uma empresa com um propósito específico para explorar o e-commerce por vários fatores porque a forma de tributação que eu tenho na minha empresa é lucro real e quando eu vou para comércio de repente lucro presumido é mais interessante então eu quero ter uma empresa a parte ou porque eu não quero trabalhar com estoque compartilhado porque eu sou uma grande rede de supermercados e eu tenho um problema muito sério porque se o consumidor tiver com o produto no carrinho ele vai ainda estar lá no estoque como sendo possível de venda e eu posso estar vendendo para dois ao mesmo tempo o único produto que eu tenho na loja e na loja virtual também. Então por algum motivo ele pode entender que ele precisa de uma empresa a parte só que ele quer explorar isso com um terceiro com um outro parceiro só esse negócio ele monta uma empresa de propósito específico que possui personalidade jurídica própria e a administração ela é de acordo com aquilo que ficar contratado no contrato social a tributação a tributação da sociedade de propósito específico ela é específica para aquela empresa ela não se confunde com os parceiros e para o consumidor é só a sociedade de propósito específico que responde então isso também é uma forma de você mitigar risco de consumidor por quê? porque é só aquela empresa que vai responder e isso não vai respingar na outra empresa que não está na operação porque eu não estou no mesmo CNPJ é só aquela é por isso que as construtoras hoje em dia elas fazem sociedade de propósito específico para determinado empreendimento cada empreendimento é uma empresa à parte para que não respingue o problema de um empreendimento em outro empreendimento bom, como diz a Vivi eu tentei aqui e tenho um minuto e 15 segundos restante então eu só vou fazer mais algumas observações eu tentei aqui traduzir para vocês latim para português porque de fato não é muito fácil mas é meu papel é papel do advogado e isso a gente estava discutindo um pouco antes e eu por ter sido diretor jurídico vejo dessa forma é papel do advogado ser proativo apresentar para vocês também quando possível alternativas ligar para você e falar olha, repensei um pouco melhor parar de ser um pouco reativo e esperar você falar olha, tive uma ideia qual é a consequência disso? olha, tive outra ideia qual é a consequência disso? e a gente sabe também que cada pergunta tem as suas consequências de honorários então eu acho que também é papel nosso a gente precisa entender um pouco melhor a realidade de vocês e aproveitando justamente esse espaço é dizer para vocês também repensarem a parte tributária tem algumas opções o próprio estado do Espírito Santo tem um projeto de incentivo para o e-commerce não sei acho que vale a pena pesquisar que tipo de impacto isso pode ter para o seu negócio que tipo de benefício não esqueça que o estado tem um porto específico para isso tem gente especializada com importação de produto de repente ir para lá para ter uma tributação um pouco menor lógico que a gente pode discutir a legalidade do programa de incentivo mas é só um recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês como eventualmente uma oportunidade gostaria de agradecer muito o convite e agora fico à disposição para qualquer dúvida que precisa de um esclarecimento muito obrigado obrigado